Música Esse homem com um sorriso estampado e a mão cheia de belíssimos morangos é o seu Vicente. A vida dele deu uma reviravolta há um ano, quando chegou a tão sonhada aposentadoria. Vicente é engenheiro de sustentabilidade. Ele conta que quando se viu diante das férias intermináveis, decidiu comprar esta chácara em Braslândia, a cerca de 40 quilômetros da área central de Brasília. Música Vicente e a esposa se mudaram para a propriedade de 18 hectares, espaço suficiente para plantar o que quisessem. Os dois não tinham experiência com o campo, mas se sentiam à vontade no ambiente. O manejo com a terra e a lavoura exigem conhecimento. Eles se arriscaram em plantar abóbora, quiabo e outras verduras. Nada deu certo. Foi então que Vicente e a companheira foram atrás de uma consultoria no Sebrae. Foi aí que o morango entrou na história, como uma excelente oportunidade de negócio. É uma fruta que atrai adultos, crianças, tem o vermelho e a formato aí do coração, né? Dessa energia boa aí que nos circula. O plantio é semi-hidropônico. A fruta é cultivada dentro desses vasos elevados. Isso permite mais conforto ao produtor para cuidar de tudo até a hora da colheita. Outra vantagem é a economia de água. Você controla a quantidade de água. Cada vaso recebe um pingador desse aqui, onde você consegue controlar a água que você está jogando em cada vaso. E nós gastamos na margem de 250 a 350 ml por vaso. Embaixo das estufas encontramos plantas saudáveis, bem cuidadas e que não consomem tanta água. Difícil é resistir ao sabor da fruta. Às vezes, seu Vicente para e experimenta o que plantou. São 2.400 pés. Cada um produz cerca de 1 kg da fruta por ano. O morango precisa de quê? O morango precisa de carinho. Porque quando as pessoas plantam o morango, aparece uma doença, elas jogam veneno, tentando combater. E muitas vezes não busca qual razão da doença. O produtor vende os morangos para restaurantes e a ceasa do DF. Hoje ele se sente realizado. Depois de muitos anos, descobriu o novo dom e não se arrepende de ter trocado a cidade pelo campo. Quando o casal chegou à propriedade, só havia uma certeza. O plantio seria orgânico. Unidos pelo amor e pela vida saudável. A gente queria algo que a gente comesse. A gente queria um fruto que a gente tivesse coragem de comer. A preocupação do seu Vicente e da mulher em ter um plantio saudável vai na contramão do que mostram os números oficiais. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o Brasil é o país que mais consome agrotóxicos no mundo. Essa é uma discussão polêmica. Tem gente que acredita que os produtos químicos usados no campo são grandes inimigos da vida saudável. Mas há também quem defenda o uso dos chamados defensivos agrícolas registrados e de forma controlada, no combate a insetos e doenças que ameaçam o sistema tradicional de lavoura. Eu não defendo o uso dos agrotóxicos. Eu uso por uma necessidade. Eu acho que hoje em dia, como eu falei, por exemplo, se você não tem pessoas para capinar uma lavoura, se você tem que colher uma lavoura e a lavoura tem que estar sem invasora, você vai ter que usar um herbicida. Se você tem um problema de uma doença que vai acabar com a sua lavoura, você vai ter que usar um fungicida. Não é uma questão de querer ou não querer, é uma questão de necessidade. O Meio Ambiente por inteiro conversou com esta advogada para saber o que dizem as leis brasileiras sobre esse tema que divide opiniões. No Brasil existe uma legislação bastante robusta acerca dos agrotóxicos, que é a Lei Federal 7.802, de 89. Existe também o Decreto Federal, que regulamenta essa legislação federal, que é o Decreto 4.074, de 2002. E é importante observar que nesse lapso temporal, o Brasil assinou uma convenção, ele é signatário da Convenção Internacional de Roterdã, da Convenção Internacional de Estocolmo, que traz também preceitos específicos em relação ao comércio desses produtos. Conversamos com o coordenador de agrotóxicos do Ministério da Agricultura, que falou sobre a fiscalização no país. Nos últimos anos, a gente houve um avanço considerável na fiscalização das empresas revendedoras de agrotóxicos, cobrando o cumprimento da legislação, que a venda ocorra com a emissão de um receituário adequado, que você tenha toda uma garantia, que o produto seja bem armazenado também quando chega na propriedade. Agora, a gente é uma área que a gente precisa avançar muito realmente ainda. Para o Ministério da Agricultura, o uso correto desses produtos é fundamental para a produção agrícola. É o desejo de todos, que sempre que você tem uma oportunidade de mercado, que um produto biológico pode substituir um químico, todo mundo tem um interesse. Agora, para a agricultura, o fundamental é que a gente tem pragas agrícolas severas, que causam muitos danos e a gente precisa controlar essas pragas. Então, hoje, os agrotóxicos são ferramentas indispensáveis para o controle das pragas agrícolas. O Ministério do Meio Ambiente faz um alerta. A aplicação desses produtos oferece risco de contaminação do solo e dos recursos hídricos. Os agrotóxicos podem rapidamente ser espalhados pelos ventos ou pela chuva. Muitos pesquisadores afirmam que esses produtos são altamente nocivos à natureza, ao produtor rural, aos fabricantes e a nós, consumidores finais de alimentos possivelmente contaminados. Larissa Mies Bombardi é professora de Geografia Agrária da Universidade de São Paulo. Ela conta que tem estudado os agrotóxicos há seis anos. Desenvolveu dois pós-doutorados sobre o tema. O primeiro na Universidade Federal Fluminense e o mais recente na Escócia, onde discutiu e estudou a diferença do uso dos agrotóxicos no Brasil e na União Europeia. O resultado impressiona. Se a gente pegar a quantidade de agrotóxicos utilizada hoje no Brasil, 30% é proibida na União Europeia. E se nós pegarmos os 10 agrotóxicos mais vendidos no Brasil, dois deles são proibidos na União Europeia. E um dentre eles, o quinto mais vendido, é um organo fosforado, tipo de produto banido na União Europeia há mais de 10 anos. Passou por um processo de reavaliação no Brasil. Esse produto ao qual eu estou me referindo se chama cefato. Ele é neurotóxico, proibido na União Europeia e continua sendo de uso permitido no Brasil. A pesquisadora questiona o uso intenso de agrotóxicos. Nos últimos anos, de 2007 a 2014, a gente teve 25 mil pessoas intoxicadas e dessas, mais de 1.800 morreram em função da intoxicação por agrotóxico. Quer dizer, a cada dois dias no Brasil, a gente tem uma pessoa que morre em função do uso de agrotóxico. Então, isso pode sim e deve ser encarado dessa forma. A gente está diante de formas silenciosas de violência no campo, que matam sem que a gente conecte essas mortes com um processo maior que envolve a nossa questão agrária. A pesquisadora afirma que no Brasil é permitido a pulverização aérea, prática comum em grandes áreas de plantio. Segundo ela, na União Europeia, isso está proibido desde 2009. O levantamento aponta ainda dados que impressionam. Entre 2007 e 2014, houve 2.181 casos de crianças e adolescentes intoxicados por agrotóxicos no Brasil. No mesmo período, segundo o estudo, mais de 340 bebês de até um ano foram contaminados por esses produtos. Esse é o dado que mais preocupa a pesquisadora. Na verdade, 342 bebês que não se locomovem sozinhos foram intoxicados no Brasil nos últimos anos. Os dados sobre mortes causadas pelo uso de agrotóxicos na agricultura foram divulgados pelo Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, CINITOX, vinculado ao Ministério da Saúde. O estudo também aponta os alimentos que mais são contaminados pelos agrotóxicos. Você, tem algum palpite? Em termos de volume, a soja congrega 52% de todo o agrotóxico utilizado no Brasil, em segundo lugar a cana e em terceiro lugar o milho. Na verdade, cana e milho, 10% cada um. Ou seja, soja, cana e milho sozinhos consomem 72% do total de agrotóxicos utilizados no Brasil. Mas, afinal, quais os riscos dos agrotóxicos à saúde humana? Você vai ver no próximo bloco. Vamos contar também a história de uma produtora rural que decidiu do dia para a noite mudar todo o sistema do plantio. É rapidinho. A gente volta já. Para muitos pesquisadores, os agrotóxicos são vistos como vilões da natureza, dos trabalhadores rurais e de nós consumidores desses alimentos. Mas o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal contesta o que dizem os especialistas em ecologia e saúde. Em nota ao meio ambiente por inteiro, o Sindiveg esclareceu alguns pontos. Um deles fala sobre o prazo de carência entre a última aplicação do produto e a data da colheita. Segundo o Sindiveg, se esse prazo for respeitado, é possível garantir a segurança no prato da população. A diretora executiva do sindicato afirma que o defensivo agrícola, na medida certa, com aplicação correta, dentro das doses e com a formulação tecnicamente recomendada, evita perdas na lavoura e não apresenta impactos para a saúde humana, animal e vegetal. O assunto é polêmico e para alguns especialistas da saúde, o uso e o contato com esses produtos podem trazer consequências graves. Segundo esse médico clínico geral, as pessoas podem ser contaminadas pelos agrotóxicos de três maneiras. A primeira delas atinge quem trabalha com a fabricação dos produtos. A pessoa que manuseia esse tipo de substância, ou que manuseia até no armazenamento, que eu estou falando na loja, por exemplo, na distribuição, no transporte, inclusive até dentro da área da oncologia, que é da área dos cânceres, está mais do que provado que tem muita relação de causa e efeito. O médico explica que o segundo risco está nos trabalhadores rurais. Vai entrar como fator preponderante a intensidade do contato com o produto. Então, se você está manuseando, se você está fazendo a cauda do produto, a mistura dos produtos, é lógico e evidente que você tem mais um contato, tanto o contato com a própria pele, como através do sistema respiratório. De acordo com o médico, comer os alimentos representa o terceiro risco de contaminação humana. Então, você está consumindo veneno, só que em doses diminutas. Só que você está consumindo ao longo de meses, de anos, de décadas. E assim você vem, de acordo com a sua genética, com a sua predisposição genética, facilitar o aparecimento desta ou daquela enfermidade. A produção agrícola é uma máquina que não tem descanso. Funciona 24 horas. Para quem trabalha no campo, principalmente em grandes áreas de cultivo, o uso de produtos químicos é a estratégia mais usada contra os insetos e as doenças. Você vai conhecer agora a história da dona Nelly. Nelly é uma mulher séria, de pouca conversa. Gaúcha se mudou para o Distrito Federal há 10 anos, com o marido e os filhos. Ela comprou essa propriedade de 2 hectares no Lago Oeste, a cerca de 30 quilômetros da área central de Brasília. Quando a senhora chegou aqui na propriedade, qual que era a situação, hein? Era capim com guerroba plantada, mas não saía porque o capim tomava conta. Aí a gente comprou, não queria esse tipo de plantio. E o que vendeu para a gente, ele arrancou a guerroba, levou embora. E eu comecei a plantar verduras. Dona Nelly começou a cultivar verduras e hortaliças usando o método tradicional, com produtos químicos. Isso durou 7 anos. A história da dona Nelly teve um marco importante há 3 anos. Foi quando ela decidiu acabar com o adubo químico que usava e recomeçar o plantio do zero. Ela optou pelo orgânico e se arrependeu de não ter feito a mudança antes. Hoje, os alimentos da propriedade são livres de qualquer produto químico. Ela colhe uma média de 10 toneladas por mês. Eu tomei uma consciência assim, se eu não quero veneno para mim, para que eu ia querer plantar com veneno para estar vendendo para outras pessoas, né? Então, ele tinha o meu vizinho ali também, falou, vamos fazer um grupo aqui e plantar orgânico. E aí eu falei, vamos. O grupo foi formado, um ajudando o outro. Era novidade para todos. Como é que foi a mudança? A senhora precisou de ajuda? Eu tinha um engenheiro agrônomo, tenho ainda, que me auxilia e me orienta. E a gente fez a transição, como é que fala? A troca, né? Cuidar do plantio de um hectare e meio exige dedicação diária. Significa passar horas acompanhando os alimentos de perto. Pergunta à produtora como ela evita as perdas. Quando você planta com adubação, a verdura também com adubos corretos, insetos também não procura tanto, não. A mudança na cultura veio em boa hora. Nelly percebeu isso no bolso. A renda da senhora é maior que o produto orgânico? É, com certeza. Nelly conta com a ajuda de quatro funcionários. Os alimentos são vendidos para mercados orgânicos, feiras e restaurantes. Ela tem uma clientela fiel. O motivo está na qualidade dos produtos. O carro-chefe é o morango. Eu vou fazer uma comparação para você de casa entender melhor como que é o morango colhido aqui na propriedade. Presta atenção. Esse daqui seria o morango que a gente encontra no supermercado, em feiras, o morango tradicional. Olha só a diferença desse morango que eles acabaram de colher. Vou colocar aqui na mão para você ver. Olha só. Olha a diferença do tamanho entre eles. Esse menorzinho, a gente vai pesar agora para ver, tem 10 gramas. Quanto será que tem esse maior, hein? Vamos ver agora. 45 gramas. E tem maior ainda. Olha o tamanho desse morango, gente. Esse daqui pesa 60 gramas. Que diferença, hein? Agora, será que o sabor é parecido? É mais gostoso? Vamos ver? Vamos tirar a prova disso. Hum, que delícia. Morango, saudável. É de dar água na boca. O marido da produtora, o seu Edio, de 70 anos, é o responsável pelo cultivo e a embalagem dos morangos. Isso ele tira de letra. Morango tem um jeitinho de embalar, né? Porque não é qualquer um que embala. Se não ajeitar ele bem ajeitadinho, ele não fica bonito na bandeja, né? Ele fica bem decoradinho. Para caber na bandejinha, são poucos morangos, né? Porque a bandeja não é muito grande. A gente põe os médios, os médios embaixo. Tipo os médios embaixo, assim, sabe? Os médios. E os maiores em cima. Os maiores em cima, para poder caber. Senão não cabe. Tem o pessoal que reclama, que a gente está colocando os miudinhos, mas a gente está selecionando um pouco, eles já tiram fora. Está botando só os médios, né? E fica melhor para vender, inclusive, né? Fica melhor para vender. Porque daí a gente não perde venda. Esses outros pequenos, a gente congela. Congela ele, sabe? Olha só que bandeja bonita, pessoal. A bandeja do morango orgânico é vendida a seis reais. Seu édio embala mais de quatrocentas por semana. É trabalho que não acaba. Quantas horas por dia trabalhando? Terça, quinta, sábado e domingo é dez, doze horas. Agora, conta uma coisa aqui para mim. Durante o trabalho, a embalagem do morango, não dá vontade de pegar um morango assim, igual vou fazer agora e comer, não? Dá, é toda hora. Toda hora a gente come. Agora, quando está colhendo também, é a mesma coisa. Todo mundo come. O lanche da tarde é morango. É, é o morango. Vai comendo eles todos. Só para pouco. E todo mundo que chega gosta, como eles estão fazendo agora. No próximo bloco, a gente conta a história de um produtor orgânico que dobrou a rentabilidade no cultivo de tomate. O repórter Bob de Souza foi até essa propriedade rural e conta tudo daqui a pouquinho. É rápido. Não saia daí. Eu estou vendo aqui algumas folhas desse tomateiro e percebo que as folhas têm alguns fungos e alguns ácaros. Isso tudo é normal, me disse um engenheiro agrônomo. Isso quer dizer o seguinte, que numa cultura orgânica, você não está livre de todas as infestações, mas todas elas são controláveis. Uma irrigação aérea aqui poderia reduzir dramaticamente a infestação desses ácaros e desses fungos. Uma coisa relativamente fácil. Folhinha seca para lá, folhinha seca para cá. E a produção? Bom, a produção está aqui. Olha que maravilha. Seis tomates desse formam um quilo. É uma bandeja. Cada bandeja custa seis reais. Essa estufa mede 45 metros de comprimento por 7 de largura. E produz alguma coisa como 150 caixas. Cada caixa de tomate tem 20 quilos. É uma prova incontestável de que a produção orgânica é possível, é sustentável e altamente lucrativa. De quebra, ela ainda ajuda a salvar o planeta. E você, ainda tem dúvidas sobre isso? A carga de tomate pode provocar isso. O caibro não resistiu e foi quebrado pelo peso da produção. O agricultor vai ter de colher o que puder antes que o fruto entre em contato com a terra. Tristeza? Não. Alegria. Porque tudo está dando certo. Caminhando pela estufa, o produtor fala de seu trabalho com orgulho, mesmo não sendo o dono da terra. Ele não se contém e come o que planta direto do pé. É um agradecimento ao trabalho orgânico. Vamos conferir. Todos os tomateiros estão carregados, alguns prontos para colheita. Mas, para colher tanto tomate de boa qualidade assim, é preciso coragem de praticar o plantio seguro, o que mais protege a natureza. O engenheiro agrônomo Celso Tomita é mestre e doutor nesse manejo, e que pode reduzir o custo de produção em grande propriedade em até 25%. Na agricultura familiar, a rentabilidade pode até dobrar. É um sistema integrado de manejo cultural e de pragas e doenças. É um manejo integrado de pragas e doenças. Assim como o da cultura. Então, a gente analisa o sistema, reduz, por exemplo, hoje, que é um tema muito utilizado, que é crise da água, né? Nós temos, nós reduzimos em cerca de quase 42% do uso de água nas lavouras do seu brilhante neto. O engenheiro Tomita ensina sustentabilidade a pesquisadores do Japão e Estados Unidos. O sistema a que ele se refere é uma volta ao conhecimento de nossos antepassados. No caso dele, os avós japoneses, que vieram do Oriente para trabalhar em São Paulo. Entender a natureza é entender o sistema biológico que envolve todas as culturas. Vamos dar um exemplo aqui, no plantio de tomate. Mesmo dentro da estufa, os tomateiros estão protegidos por cobertura na terra. A lona plástica ajuda a manter o equilíbrio dos micro-organismos na umidade correta. Muitas vezes, a planta nos mostra o momento de aplicação, a necessidade ou não. E o produtor segue um calendário, o produtor convencional segue um calendário de pulverização. Quando muitas vezes não precisa aplicar e você está aplicando. E isso a gente vê muito na produção de soja, por exemplo. A gente economiza cerca de R$ 450, R$ 500 por hectare só no processo de monitoramento. É onde você reduz a quantidade de usos defensivos. A pergunta do dia é para descobrirmos o caminho rentável do plantio sem defensivos químicos. Esse processo é resolvido com o manejo do sistema. Quer dizer, você leva o sistema mais equilibrado. Uma planta muito bem nutrida. Porque uma planta muito bem nutrida atrai menos os insetos, as pragas e as pestes no sistema. É como o gado fraco que a fraia carrapato. Perfeito. Essa é a colocação. O agrônomo afirma que a planta que vive no ambiente orgânico ganha mais resistência. Para exemplificar, ele abriu um tomate. Note que o fruto está preenchido. Não existe espaço vazio entre as sementes e as paredes internas. Veja também a espessura das paredes do fruto. O tomate maduro dura cerca de 12 dias nas gôndolas dos mercados. O dobro do produto convencional. Nutricionalmente, fala, ah, aplica nitrogênio e fosso e potássio, que já é suficiente. Não é isso. É quanto de nitrogênio, quanto de potássio, quanto de cálcio e magnésio. Qual é o balanço que tem lá que você vai oferecer para a planta. É igual nós seres humanos. Nós, não dá para você colocar para o ser humano falar assim, ó, tá aqui ó, seu prato feito é esse. Você vai comer só isso. É melhor num self-service. Você escolhe o alimento. Então, a planta também funciona dessa forma. Consumindo alimento no solo, né? Recebendo os tipos de nutrientes e correndo atrás desse material. Ela mesma escolhe o seu alimento para se desenvolver. Tomita estuda os efeitos dos agrotóxicos em hortaliças na região do Distrito Federal. A pesquisa é feita em conjunto com o Departamento de Medicina da Universidade de Brasília. As descobertas são alarmantes. Mais ou menos aí, 45, 50% das hortaliças está com LMR de produtos de agrotóxico acima delas. E 20, 25% das culturas está com produtos não registrados para ela. Vamos explicar melhor. Os índices de adubação estão acima do permitido pela legislação na metade das hortaliças produzidas no Distrito Federal. E 25% apresentam resíduos de produtos que não foram aprovados para o uso. Entre os frutos e hortaliças com mais acúmulo de resíduos químicos, destaque para o morango, pimentão e tomate. Opa! Pimentão e tomate nós temos aqui nessa chácara. Olha só o tamanho. Tudo isso é trabalho orgânico dirigido por Tomita. A planta sabe e o plantador precisa descobrir como funciona esse sistema integrado de sabedoria. A necessidade está no DNA do vegetal. Para o agricultor, o caminho é mais longo, mas o rendimento justifica todo o esforço. Luiz tem 36 anos, mexe com terra plantada há 21 anos e começou no sistema convencional, com produtos químicos. Trabalhei 11 anos no convencional. Quando eu conheci a produção orgânica, nós resolvemos mudar para a produção orgânica. Luiz já construiu 10 estufas para o manejo de tomate e pimentão. São 400 pés de tomate por espaço coberto. O sonho dele é cultivar em terra própria, com base na doutrina orgânica. Cada pé te dá quantos quilos mais ou menos? Ele está me dando a média de 7 quilos de tomate. Nada de inseto? Nada de inseto. Nada de broca? Nada de broca, nada de algodóxido, nada de adubo químico. Coisa boa. Nada e é muito bom no preço. A diferença de preço no quilo do tomate tradicional para o orgânico chega a 80%. Bom, só isso já seria suficiente para o produtor abrir um sorriso. Agora, somando ainda o benefício que volta para a terra e ajuda a melhorar a qualidade de vida dos consumidores, bem, aí é que a tristeza vai embora e não volta mais. Você está contente? Estou contente, muito contente. Igual esse passarinho, hein? Igual esse passarinho, exato. Estou muito contente. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site tvjustiça.jus.br E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente. Meio Ambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto